Já pode pegar o seu caderno, seu lápis e sua caneta, colocar em cima da carteira, porque hoje está começando mais um ano letivo. Eu sou Thales Raedan e esse é mais um TV Progressor. As férias acabaram e mais um ano letivo se inicia. E nós resolvemos vir aqui para poder mostrar um pouco para vocês sobre como está sendo este primeiro dia. Nesse novo ano, mais uma vez os alunos se propuseram a buscar os seus sonhos. Nada melhor que os estudos para que eles possam alcançar. O Colégio Curso de Progressão se propõe a ajudá-los nessa caminhada e chegar a tão sonhada aprovação. Estamos aqui agora com a Victoria. Oi? Ela que é aluna aqui do Colégio Curso de Progressão. Calma, Victoria, fala para a gente como é que você se sente, como é que você está começando agora mais um rádio aqui, isso aqui. Então, vamos ver se você está aqui, gente. Calma, eu estou bem nervosa, ainda mais que eu não estou falando de colégio, não, eu não estou lá. E é uma sensação incrível, ainda mais eu estou jantando aqui há quatro anos, muito tempo, então eu estou muito deixada do colégio e estou ansiosa, né, pelo menos vai ser. Legal. Legal, você lançou hoje o clipe também na cidade, porque foi, a gente partiu do baixa e foi pedindo para isso, né. Isso. E aí, como é que você está sentindo, como você também me quer dizer? Nós estamos aqui agora com o nosso diretor, o professor Renato Biancardi, ele que ainda se faz presente dentro da sala de aula junto com os nossos alunos. Professor Biancardi, fala para a gente o que a gente pode esperar agora para esse ano de 2019. Bom, nós iniciamos hoje o nosso ano letivo e conversa com nossos alunos, reunimos todos eles e colocamos aí as nossas expectativas para 2019, principalmente, Thales, em termos de autonomia. A gente sabe que, no século XXI, o grande desafio nosso, né, enquanto cidadão, enquanto aluno ou professor, é você aprender a aprender, aprender a desaprender e reaprender. Então, a gente acredita que o analfabeto desse século é aquele que não tem essas características, não é mais quem não sabe ler e escrever. Então, o que a gente vai buscar realmente em 2019 é essa mudança de mentalidade. É que o nosso aluno construa a sua autonomia, a sua independência, através dessas características que são tão importantes, que a gente vê hoje tão presentes no mercado de trabalho, na nossa vida pessoal, que é essa adaptabilidade do ser humano, essa forma de aprender, estar sempre disposto a aprender. Nós temos muito nessa terra da autonomia, da independência, né, na característica que hoje o jovem tem de recompensas imediatas, e a gente vê que isso realmente não é uma boa estratégia para o sucesso. A gente precisa adquirir disciplina, resistência para poder adiar algumas recompensas, e conscientizá-los que o mais importante é a mudança dessa mentalidade e que eles possam entender que a escola é um lugar de plantio, de desenvolvimento, de erro, de acerto. A gente aqui está justamente junto com eles nessa caminhada pelo desenvolvimento, não só deles, mas principalmente do nosso Brasil. Nesse ano, tivemos o diferencial de começar uma nova turma para o nosso sexto ano, onde os alunos, desde novos, já podem começar sua preparação para atingir o ESA. Conviver todos os dias com esses alunos é um trabalho bem árduo, temos toda uma equipe envolvida, que trabalha diretamente com esses alunos. Eu estou aqui agora com a Viviane, ela que é a Supervisora, faz parte aqui da equipe do Colégio. Viviane, você convive todos os dias com esses alunos, você está sempre junto com eles. Fala para a gente o que você espera em relação a esses alunos daqui para frente, nesse ano de 2019. Então, Tales, boa tarde a todos. E é muito gratificante para a gente esse trabalho aqui no Colégio. Eu tenho tido essa oportunidade desde o ano de 2016 e eu tenho não só aprendido com eles, eu também tenho crescido, mesmo porque eu não trabalhava dentro da parte do colégio. Então, assim, tem sido muito gratificante esse trabalho. A gente vê o crescimento deles a cada dia, a evolução, eles entram de uma forma. Às vezes não gostam nem de estudar e daqui a pouco está gostando de estudar, já vai entrando no ritmo do colégio. E eu espero, né, no ano de 2019, um ano de, lógico, de muitas aprovações para o nosso colégio, como a gente tem visto no ano de 2018 também, muitas aprovações. E eu espero que eles cresçam e consigam alcançar o seu objetivo no ano de 2019. Viviane, agora eu quero que você fale para mim como mãe, que eu sei que você colocou seu filho também para poder estudar aqui no colégio. Como que você espera em relação a resultados para ele? Até para que as pessoas também possam ter uma visão até mais, que possam ter uma visão parecida com a sua. Então, eu coloquei meu filho não só por eu trabalhar aqui, né? Eu conheço toda a estrutura, sei do bom trabalho que os professores fazem. Eu acredito que ele possa melhorar o seu desempenho, né? Porque ele veio de um colégio de barba e a gente sabe que a base não é tão forte. Então, assim, eu espero que ele aqui consiga alcançar o seu objetivo através de um estudo, lógico, mais forte, né? E eu sei da estrutura, eu sei da qualidade do ensino. Não é só porque eu trabalho aqui, né? Mas eu sei da qualidade de ensino de progressão, eu sei da qualidade dos professores e eu sei que aqui a gente consegue muitas aprovações. Eu quero que meu filho tenha um excelente futuro, né? Por isso eu trouxe ele para o progressão. Vem, 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 vem pro P.A. Hora de ir na pior Tira sua vida do nó Vem estudar com o melhor Uau, 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 uau Sua esperta começou ano letivo Pra poder passar direto tem que dar o seu melhor No colégio ensino competitivo Não precisa ser perito, é escolher uma só Aproveitar o início desse ano Já vai logo estudando e não fica só no bobo Pro dinheiro de mim Pro dinheiro de mim Pro dinheiro de mim